Esse país que não tem testagem para a sua população, que a prefeitura não tem dinheiro para testagem, tem um presidente da república que gasta 600 mil reais num avião para trazer um médico das Bahamas para dizer que ele não sabe comer camarão. E a gente não fica indignado. A gente passa desapercebido. Se o problema do Bolsonaro fosse não saber comer camarão, eu poderia ensiná-lo. Ele tem que tirar a casca. E precisa mastigar pelo menos 16 vezes, como disse o médico. Mas não precisava trazer o médico das Bahamas, faz uma consulta telemedicina, que eles falam tanto para nós, a telemedicina vai resolver. Por que não resolveu das Bahamas aqui no Brasil? O Bolsonaro lá na telinha, na televisão, ô cara, aprenda a comer camarão, precisa tirar aquela coisa que tem na cabeça, que é a sua casca, aquilo machuca. Machuca na entrada e na saída. Sabe? Precisa tirar a casa e comer, parte pedacinho pequeno e mastiga. Precisava pagar 600 mil reais de um avião? E a gente não fica indignado? E crianças não têm testagem aí, nas prefeituras que não têm dinheiro? Morre e rouca! Luciana! Luba! 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 τουa! Luba! viel cable!